Beleza, então era esse o groove, então como que eu vou juntar essas duas coisas? Lembra daquele pilar que a gente trabalha no MIP que é a fragmentação, então eu vou só pegar esse primeiro tempo e vou fazer isso daqui Depois eu vou pegar só esse segundo tempo mais essa acentuação aqui da caixa, né, que no caso era no meu pé Então você vai fazendo, ou você pode manter esse groove aqui no pandeiro e ir encaixando aos poucos os pés Ou você pode fazer os pés em ostinato e encaixando aos poucos o pandeiro, tá? No meu caso foi uma coisa muito natural, digamos assim, eu tipo, tocando pandeiro, pô, vou colocar isso Porque de certa maneira você viu que os acentos eles caem junto com o pandeiro, é uma coisa que tá em uníssono, né Então ó, dá uma olhadinha aqui, você tem o grave do pandeiro, é o grave do bumbo, o tapa do pandeiro é o tapa da caixa Aí aqui o grave do pandeiro é o grave do bumbo, aqui o tapa do pandeiro é o tapa da caixa É o acento nos caixis, entendeu? Então, todos esses pontos de encontro é uma coisa meio que intuitiva, é você fazer o seu corpo junto com os acentos É diferente se você tá tocando aqui e você... Tem, obviamente, pontos de encontro, mas quando você tem especificamente isso O seu pé é só você meio que somar, né, somar força junto com essa levada que você já tá fazendo no pandeiro Então, claro, isso aí eu tô falando parece fácil, você vai experimentar, pode ser que dê um... Eita, Peula, o que que tá acontecendo? Mas faz isso, toca só o pandeiro Pum Pum E coloca um pé Pum Pá Pum Pá Pum Pá Pum Pum Pá Pum Pá E aí vai fazendo e vai construindo tudo isso, tá? Pá 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 Legenda Adriana Zanotto